Oi pessoal, meu nome é Juliana Issa, sou arquiteta e hoje eu vim falar sobre a limpabilidade dos porcelanatos. O que muita gente não sabe é que os porcelanatos são classificados em níveis de limpabilidade, ou seja, existe uma norma que determina o quão resistente à mancha eles são. São cinco níveis de classificação, sendo o primeiro mais baixo, que as manchas são impossíveis de ser removidas. O segundo e o terceiro necessitam de produtos mais fortes específicos para a limpeza. O quarto a gente consegue remover as manchas com detergente, sabão neutro. E já o quinto, basta a água para que essas manchas sejam eliminadas 100%. E uma informação super interessante é que na embalagem dos produtos cerebrais vem todas essas informações. Então vocês podem verificar na hora de escolher um porcelanato que seja realmente durável e prático.